Fala pessoal, sejam todos bem-vindos à Empresa ao Shopping, é um prazer em tê-los aqui. Estamos agora na plataforma do YouTube, peço pra vocês que compartilhem, que curtam, que comentem, que sigam nos vlogs, inscrevam no nosso canal, que estarem nos trazendo aqui notícias, análise e muito mais. Valeu! Música Assim trazendo apresentações e análise, esse é o Mundo ao Shopping.